Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robson e vou continuar o quarto vídeo das alas do projeto Kabum. Estamos aqui na sobrevivência. Depois a gente vai fazer os chefes. Mas vamos ver o que vem. Nossa, deu até dor de cabeça aonde a gente fica pensando. Os neurônios estão literalmente cozinhando. Sejam todos bem-vindos para o sofrimento. Vamos para o sofrimento. Vamos lá, porque gravar duas vezes não vale a pena. Vamos lá jogar. Vamos ver como é o idôo aqui. Nossa, nem fiz a barra, nem tomei manha. Só pensando nessa coisa aqui. Nossa, ontem para passar pelo... Teve um aí que... Nossa, que apenei. Vamos ver se agora vai ser um pouco mais tranquilo. Vamos ver. Sobrevivência. O que é essa maria que vai ser? Vou deixar o celular aqui já. Qualquer coisa. Não tem ninguém aqui para encher o saco. Outer! O arão! O darão! Para ligar para as pessoas... Outer! Brina! Brina! Brina, meu amor! Não vai me ferrar, não, né? Sobrevivência. Tecni... Tecni... Kabum! Tecni... Kabum! Ué, não tem jogo? Como que é? Estamos testando uns fogos de artifício aqui! Na sua cara. Tente sobreviver, beleza? Peraí. Gastrou sua humana, recebe o dobro de vida. Ah, dobro de vida, pera aí. Testaram 6 de vida, pera aí. Testaram 6 de vida com mais... tá certo. 6 com mais 8, é isso, né? Ah, já saquei, tem que ficar com 30 de vida. Eita porra! Jogou um míssel nuclear em mim ali, uma explosão. Ah, o que que temos aqui? Nossa, eu tenho que ficar sempre enchendo de vida. Testaram 6 de vida. Testaram 5 de vida, seu herói. Ahn... 5 de vida. 5 de vida de um Akaius, seu herói. Isso aqui dá o quê? 8, 8, 8... 20... Com mais 8... 28 e mais 2, é isso. Nada disso aqui, tá? Comecinha, né? Comecinha tá vendo fácil. Eita, lá vem um míssel desgraça. Eita, péssimo. Caramba, bicho. Você tá aí também, você tá pelão, hein? Puta, o que que é isso aqui? Ahn, restaram 8 de vida do seu herói. Ahn, restaram 8 de vida do seu herói. Tá, vou ter que tirar isso aqui dele, né? 8 de vida do seu herói. 4 de dano. 4 de dano. 4 de dano, certo? 4 de dano. 4 de dano. Pra dar isso certo? Não é isso, né? 8. Com mais 6. Com mais 6. Com mais 6. Ahn, tá réu. Como não? Não entendi essa. Basta uma faculha. Restaram 4 de vida e ganhe... Restaram 4 de vida e ganhe 2. Não é isso, gente. Isso. Vamos ver. 1, 2, 6, 6, 3 e 8. Não. Não entendi. Ah, peraí. 4 e 6. Ah, os dois faltaram. Ah, peraí. É esse. 4, 2, bate. É isso? Não. 8. 6, acertar 6. Ahn. É, pegadinha ali, hein? Lá, vai cair a missa. Esse aqui não usa, esse aqui. Não se preocupe. Só vamos acender quando você der o sinal verde. Reduzir aqui. Bate aqui. É, vou bater nesse, né? Porque se eu bater... Espera aí. Não precisa bater. É, precisa bater. E aí, você vai pegar a missa. Não, não. Não, não. Não, não, brina. Ahn. Tá bom. Ixi. Outra vez. Os ítems aqui. Escuto divino roubado. O quê? Sua cura é duplicada. Sua cura é duplicada? Sua cura é duplicada? Isso aqui é isso? É aqui. Como a cura é duplicada, será que vai dar 16 aqui? E? Um é esse aqui? Dá. É isso? Deu. Ahn. 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 Tudo bem. Tudo bem. Procura duplicada. E aí, não tem... Cadê? Não tem bicho nenhum? Puta. E agora? Como que eu recupero minha vida? Tá, vamos por isso aqui. E que é isso aqui? Depois que você lançar no feitiço, restaure seu poder heróico. Depois que você lançar no feitiço, restaure seu poder heróico. Depois que você lançar no feitiço, restaure seu poder heróico. Isso. Não. Peraí. Peraí. Não é isso. Não. Peraí. Esse aqui deu uma empacada. Como que é esse aqui? Eu tenho que pôr isso aqui pra poder ficar com menos. Beleza. Esse aqui... Põe um esse. Beleza. Custa zero. Ahn. Mas tem que ter cuidado com esse aqui. Tempo é dinheiro amigo. Vem... Ahn. Manda um de mana! Bota um mana! Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro! Peraí... Vama lá. Vinte e quatro. E tem que ser esse aqui, e esse aqui. Certo. Tempo é dinheiro amigo. Me Deus ad�iu como tipo de limpaarela ver com menos e referência. 5 1, 2 Não Ué, nossa, parece que você comigo me confundiu agora Pô, esse aqui e esse, vamos ver Esse e esse 5 5 5 Ah, é só pra isso Esse aqui é em pegadinha Esse aqui Ah, pra ver se tem pegadinha É, é Brina, você tá vindo Ficar fudindo aqui Que que é isso aqui Eu gosto de dar um trato em mim mesma depois de um dia de trabalho Opa, opa, opa Concei o último suspiro É bom que se ela cair novamente Então vamos fazer o seguinte Vamos ver esse aqui Vamos ver Vamos ver O que? Causa de quase dano Lacaio Blá 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 Esse aqui Primeira vida Não é Não é? Não Não Como matou esse aqui Não é? Espera aí Vamos pensar aqui Causa 4 de dano Restaure 6 de vida Restaure 6 de vida Destruir um Lacaio Depois desistir da vida completa Colocou um dano Colocou um dano ali Colocou um dano ali Vamos ver Esse aqui Restaure 7 de vida Revele o Lacaio E o Lacaio Vila a deck Mas não tem como Mas não tem como Conceda o último suspiro Lacaio Invoque novamente Destruir um Lacaio Depois desistir da porta Não é isso 7 de vida 7 7 3 3 30 Ok É Brina Isso aqui Nossa isso aqui É meio chatinho isso aqui Esse negócio assim Ai Isso aqui temos aqui Bom Desem magia Desculpa Um copo feitiço Desculpa Um copo feitiço Que vai dar isso aqui Que vai dar isso aqui Mas não faz nada Pera ai Se eles relançaram um feitiço Ah Pera ai Acho que vou fazer o seguinte Vou pôr isso aqui Você e você Meu amigo É o jeito É o jeito Vamos ver se vai dar certo Custa custas Quanto? Mas custa um? Caraca Caraca Esse combo aqui não funciona Caraca Esse combo aqui não funciona Caraca Não tem um gato humano Não tem um gato humano Não tem um gato humano Como não gostaria Se você lançar um feitiço Eu estaria Ah pera ai Ah pera ai Ah pera ai Já entendi Não preciso de você É esse É o poder herói Que não vai dar nada Gente Aqui ó Tem que pôr esse e esse Vou colocar um em um aqui Pessoal da vida Compra essa card de novo Custa um É outro jeito Compra essa card de novo É custa um Custa um Mas vai dar certo né Acho que não tem outra solução aqui em baixo Compra essa card de novo Custa um E Se eu vou passar a card de novo Não adianta Compra essa aqui Cinco Cinco vai ser zero E vai mais três Isso né Deu Cinco Trinta é Uh Conseguiu Consegui Tinha que rasgar a cabeça aqui com você Viu filho Já foi Já uma Um O bichinho já foi né Fomos três Mamma Mamma Minha Mamma Minha Sobrevivência chata Vamo ver o que vocês tem aqui Estupim Quer ver as armas pesadas? Quer ver as armas pesadas? Não preciso mais procurar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que é Nossa Eu dou almoço já Aqui porque minha mãe está berrando aí Medinha já? Contra Flash Cã Frac Frac Sempre a mesma coisa Sobreviva Eu sou o mestre do boom O mestre acabou Ahm O trabalho de Brina não é nada perto do poder destrutivo bruto que eu domino Se Meus fogos digo Eu não estou fazendo por nada Juro Oito 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 Ahm Ah Vou fazer isso aqui Destrói isso aqui Destrói isso aqui Pra dar uma moeda É isso Vamo ver Oito de... Oito Ixi Em nome da luz Ixi 5... Ok, 2... Ah, até que ele foi tão... Tá, tem que dar uma pensadinha ali, né? Porque, nossa... Por que eu pus aquele bichinho aqui? Eu não sei por que eu pus isso aqui. É que é necessário isso aqui. Ah não, é o que eu vou fazer aqui. Ah, eu dei vida, né? Nossa, então... Oh, meu bigode! O que temos aqui? Sempre que um Lakai morrer, nesse turno recebe um restaurante de mana. O que é que é alvoroço? Sempre que um Lakai morrer, restaure sua mana. Ah, restaure toda a vida do seu personagem. Tem que ser em cima disso aqui? Tá, vamos pôr essa... Não é? Isso aqui, isso aqui, isso aqui... Tá, mas... É isso? Custo 4... Custo 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6... É todos? Caramba, não vi lá. Sempre que um Lakai morrer. Sempre que um Lakai morrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6... Quando eles morrem, destrua todos os Lakaios. Acho que é isso, né? Tá... 6... Será que é só... Será que é só jogar isso aqui de novo e vai? Ah... Pronto. Ah... Isso é mais fácil. Ok... Isso, né? 29... 29? Ah... Ticou uma empurrada. Já está nos 29 aí. Ok... Ticou outra. Olá pessoal. Pessoal do União Mana Não posso fazer isso Magnético Hum, que besteira Eu tenho que bater com esse aqui Acho que tem esse aqui Se eu colocar aqui Tá, 24 Isso mesmo, eu tenho que bater com esse aqui Ih, desgraça Como é isso? Que pacada, que pacada deu Entendi isso aqui Tá, vamos lá Esse aqui tem que somar com esse, certo? Esse soma com esse Se eu jogar isso aqui, vai dar 8 Dobre o ataque Isso aqui não faz nada É Ele não soma, cara Não, 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 não Ai, solta o porcaria e vai pro outro lado errado Que coisa, meu O que fazer? Eu ainda não estou pronto pra ver as agulhas no ar Tem um cara que pode dar minhas sacramentas agora O que que ele quer? O que que você quer, meu amigo? O que que você quer? 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 Tá, vou expondo depois Hum, vamos lá Magnético Magnético somou Magnético somou com esse Já sim Ele não soma aqui Ele não soma aqui Pera aí O que que eu estou fazendo errado? Esse aqui se eu ponho aqui Ele não faz nada, né? E soma Soma com esse Ah, soma com esse Soma com esse E esse Soma com... Ah Que desgraça 10 Nossa É que esse negócio Magnético Eu não tinha sacado muito bem Isso aqui, verão? Esse que tá dando Deu no tilt Eita Esse Magnetron Olha o Cheat 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 Não sei como se vai te assinar Bateu Esqueceu o dobro? É isso? 5 Mas eu tenho Outros Vamo ter que fazer isso Vamo fazer esse Tivemos jogado isso aqui antes É, tá É igual aquele xamã Vamo pra isso aqui Que chupa Que chupa, que chupa aqui a mana NÃO Não vai dar certo Tinha que jogar isso aqui primeiro Sacada de vida Não, agora tá errado a ordem tá certo e mais sete nada certo ah tá dando um tilt aí é porque gosta manzinho lá entender vamos ver como estamos aqui que temos aqui Peraí... Peraí... Destrua um lacai e o último suspiro... Escudo magnético... Rouba a vida... Não vou ser... Tá... Estou devindo... Bater e bater... Bater e bater... Tá... Mas... Vamos... Descubrir... Esse aqui... Ah... Resisteira... Será que é isso? É... Descubrir... Tá... Eu não consigo matar esse aqui... Eles vão dar 8 e 16... Tá... Acho que tenho mais ideia aqui... Eu vou precisar... Tem que se preparar bem para aguentar... Não posso arriscar outro estagiário... Vem o que eu tenho aqui... 3... Que eu tenho mais a mensagem... Não sei o que foi isso aqui... É... Ah... Não sei se eu pegar... Ah... Deve ser... 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 Ah, destruiu o lacaio com o seu... aí eu vou deixar isso aqui, deixa eu subir o bloco novamente Seis Se eu pôs isso aqui É Destruiu o lacaio Ah, mas eu tenho que ser isso aqui Dez Seis Não, não, não deu certo isso aqui não Ai, qual que é isso aqui? Isso aqui é um pouco mais chato, hein gente Ah, eu sei, barra seis Vamos lá, vamos fazer o seguinte Vamos colocar... destruiu o lacaio Depois o sistema completo Devolvo o lacaio, invoco o lacaio novamente Isso aqui vai dois, isso aqui? Hum, deu dois, isso é importante Ah, preciso dobar esse bicho aqui Com seu último suspiro, eu vou que você não cair novamente Ué, será que é isso? Não é? Não, faltou dano aqui Faltou rouba-vida Hum, pera, 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 então eu cheguei perto, já cheguei perto, já deu pra eu sacar Hum, faltou jogar o rouba-vida ali Ó, destruiu o lacaio Vou pôr esse aqui aqui Vamos pôr esse aqui Esse aqui, né, mas não tenho como matar ali Com seus últimos fios, ele vai o lacaio novamente Hum, pera aí Deixa eu ver isso aqui, ó Destruiu, ah, destruiu o lacaio dos fios aqui, ó Destruiu esse aqui Beleza Aí Aí eu vou ter Ah, não, não adianta Vamos fazer isso aqui Hum, preço de vento Pera aí Mas eu acho que eu queria comer sim lá Vamos ver Eu tenho que conceder o lacaio e invocar o lacaio Ó, eu concedo o lacaio Destruiu Destruiu o lacaio com o último spiro e invoca novamente É isso aqui, ó Só que Ah, pera aí Esse aqui eu tinha que fazer É verdade É, bicho, vou Agora eu desloquei Não, mas eu tenho que recuperar a vida dele, né Esse aqui é seis Seis e seis Ah, tá Construiu o lacaio, destruiu esse aqui E vamos fazer com que nem esse lacaio daquela hora Até dois deles Beleza Se eu pôr isso daqui, ó Destruiu o lacaio e depois Se eu pôr isso aqui, aqui Se eu pôr isso aqui, ó Esse aqui vai bater Uma vez Ah, mas eu não tenho como dar dano nele, cara Que droga Verdade, não tenho como dar dano nesse aqui Eu acho que tem que fazer diferente um pouquinho Acho que tem que fazer De todo jeito, era pra ter mais pólvora Ó Acho que tem que fazer isso aqui, ó É Tá mais isso aqui? Beleza Aí eu vou destruir isso aqui É, porque eu não tenho É, eu tenho que ter mais mana Agora tem esse aqui Great É Você rouba a vida Com seis Aí Isso mesmo foi Foi, foi, foi Esse foi o mais difícil Aqui Uau Esse foi o mais difícil Aquela sua explosão ali Esse foi o mais difícil Kaboom, mestre Foi difícil Você viu Vamos ver Vamos ver como nós estamos Vejo que você escapou da vida No laboratório Pra que venha Tá pra liberdade Vamos lá Eu preciso almoçar Nossa, que horas são agora Nossa, me di 40 Vamos ver Se eu consigo fazer até o final Brilho Tron 2000 Rapaz, você tá mais velho Brilho Tron 2000 Tá 18 anos atrasado Então Vamos ver o que temos aqui Iniciando O que temos aqui? Microbombas O que é isso que faz? Último suspiro Vogue de três microbombas Como ele vai dar Microbombas Elas vão explodir? Explodiu Vá Microbombas Procura Causa dois de dano A todos os lacais Rouba a vida Ah, é isso mesmo Ah, certo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis vezes três Ah, é isso mesmo Bateu, explodiu tudo Vai dar Mexer? Ah Essa aí Rapaz Olha só Porque vai dar vida Cada um que explodiu ali Beleza Au, 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 au Au, au, au Au, au Recarrega laser Favor não se mexer Último suspiro Coloque o guardião das tempestades No seu deck Último suspiro Tá Então esse tem que morrer Último suspiro Coloque o guardião Hum 14 Tá Saco de carne tolo Saco de carne tolo Não, peraí Se eu matar Eu não consigo matar essa aqui Eu não põe ele e mata Ah, o que eu tenho aqui? Opa, peraí Isso aqui é elemental? É Ah, posso pôr nele? Seis Bateu aqui Saco de carne tolo Você vai Bater nele Minha vida Tem mais um turno É isso Dez mais dez Restar de vida É isso Sete, sete Faltou alguma coisinha, né? É, porque Quatorze Faltou um Rouba a vida Ah, tá Eu tenho isso aqui Já sei Já, já Foi fácil Eu só vou pôr isso aqui Espero que dê certo, né? Vamos pôr o rouba-vida aqui Pra dar um Cutucãozinho nele Mas antes eu vou Deixar esse bicho aqui Cadê você? Vou pôr mais um pra você Quatro Certo Quatro Oito Põe você aqui Bate Vai o Magenatron lá Beleza Nossa Você fica aqui Pra dar uma vida Dezesseis Com sete E mais Vinte Não, mais Deu? Trinta É, quatorze Quatorze Hoje Nossa, que bicho Deu um raio Agora é um raio Não é uma bomba Oh my god E batendo isso aqui Vixe, vixe, vixe Desconectando e reconectando Isso aqui causa dois Dois, dois Deixa eu pôr isso aqui Aqui É, mas eu vou fazer o que aqui? Nossa, nossa Tá, tá Derrada, derrada Pera aí Vamos pensar o seguinte O que eu tenho irmãos aqui? Ah Estar oito de vida Parece que vai ser Deixa eu ver Como isso aqui me dá dano E eu tenho que tirar Eu tenho que... Quanto dano aqui? Eu tenho dois Dois, três Dois, três Três Três, três Seis, não é? Três Então eu vou tirar isso aqui Nesse bicho Eu tenho que assistir essa carta aqui Não avisar luz Tá, beleza Eu já mato Vamos ver o que eu posso fazer agora Pôr investida Considou mais dois A um acaio Vamos ver com esse aqui Ali Vai doer Restore dois de vida Do seu herói Restore dois de vida De um acaio Ser herói Sete Onze 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 com quatro Sempre que o seu personagem For curado Receba mais dois De ataque Mais dois roubo a vida Então dá vinte e quatro Mais esse aqui Vinte e quatro É isso? Deu certo Vinte e quatro Vinte e oito Vinte e oito Vinte e nove Faltou um Nossa Foi bem ali, né? Vamos lá Foi bem ali Tá, já deu pra sacar já Comando desfazer solução Mas a mesma coisa que eu fiz naquela hora Eu vou aqui Bato aqui Bato aqui Morre aqui Lá Guardando a luz Em nome da luz Vou dar quem vestido deles Bato dois Beleza Eu vou curar Sim Isso E o que faltou ali Aquela hora Deu a vida pra esse cara Aqui E Isso, né? Mentira 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 Ah Por que tá faltando vida? De novo Vamos lá Vamos lá Desconectando E reconectando Vamos fazer de novo Vamos tirar três desse aqui Vamos tirar esse aqui Em nome da luz Vamos colocar investida neles Bajei nesse Certo Ah, aqui é aqueles dois que estavam faltando de dano, tá vendo? Agora eu posso colocar nesse Beleza, eu vou curar sim Eu acho que é isso, né? Agora eu vou dar os 20 Aí, deu Ufa É que eu não pude bater naquele lá Até que fim Deu uma Deu uma tiltada aqui Ah, meu Deus do céu O que temos aqui agora? Láser operacional Aguardando Sempre que eu sofri Causar de dano Restore O meu contato de vida É o seu herói Bom, vamos congelar Congelar? É congelar, né? Vamos congelar esse cara Hum Destruir um lacai Continua e invoca novamente Eu aguento Eu aguento Uma porrada Aguenta Aguenta Eu aguento Uma porrada Isso aqui Isso aqui tem? Destruir um lacai Continua o suspiro Invoque Causar de dano Todos os lacaios Sempre que isso causar dano Restore Convertendo em energia solar Destruir um lacai Aliado E resta a vida completa Como é que vai dar isso aqui? Ah não Desverseiro Vamos congelar ele Certo? Vamos congelar esse cara Se eu põe isso aqui Aguenta porrada, né? Aguenta porradinha Oi Já vou Já Ela tem Ok Eu preciso de Eu preciso de Dute Ah, só se eu fizer isso aqui, eu ponho esse, não, mas eu preciso de 6, é isso, né? Que besteira, não dá certo aí, ó, mas o princípio tá certinho aqui, ó, eu tenho que congelar ele, né, congela aquele lá, sempre que lançar um, fez causa de dano, sempre que seus feitos causarem dano, restaure a mesma quantidade de vida do seu herói, é isso. Quatro. Estou aqui, conselho o último suspiro, invoca o Lacaio novamente. Destrua um Lacaio. Cinco, tem uns seis, né? Destrua um... Destrua um Lacaio com o seu suspiro. Não foi? Ixi... Fiz besteira, né? Eu acho. Ué, esse aqui tá meio... Ah, já saquei, agora já... O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Ó, gente, agora é que eu saquei, ô, congelar, ah, vamo lá congelar ele. Vamo pôr você aqui... Vamo pôr esse aqui... Resuscitar esse bicho aqui, ó... Mais um... Mais um? Mais um? Aí... Agora só li sobre tudo. Eita, que dificuldade! Mas foi! Foi! Nossa, que isso aí... Vou ter que fazer a edição do vídeo, gente. Vou editar o vídeo pra deixar um pouquinho mais curto, que tá ficando muito longo assim, então eu tô... Eita, Jesus Cristo... Que porcaria é essa? Gaste todo o seu mana e recebe o mesmo quadrado de vida do seu herói? Devolva a sua mão todos os feitiços que você lançou... Nesse muloque? Ah... Eu preciso mais três ataques... O que é um Lakaio? Quatro. Quatro. Se ainda mais três ataques a um Lakaio? Seis. Dez. peraí, peraí uma, três, quatro sempre que você lançar um feitiço recebe mais dois de dano ah, então... peraí, peraí, peraí pegadinha, né vai voltar tudo aqui certo? agora eu mato, volta 20 poxa, esse aqui não sofri tanto pronto, 20 putz, esse aqui foi não foi tanto sofrimento isso aqui volta, volta, eu penei pra caramba no outro esse aqui foi até mais fácil oh o que é essas cartas? clareza do diamante 99,932% de pureza destrói uma caia e continuo invoca ele novamente magnético vamos conseguir que ele vai bater e vai morrer, né tá tudo torto isso aqui o que eu fiz aqui? fiz tudo torto peraí peraí ah, velho, vamos fazer o seguinte oito oito de limana ah, peraí peraí vamos fazer o seguinte falha descoberta falha descoberta vamos pegar esse aqui porque eu tenho veneno aqui vamos pôr esse aqui vixi 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 veneno vixi descoberta vixi vixi pret absent Eu posso pôr direto se ele vai morrer, não é? Morreu. Mas eu preciso desses bichos vivos. O que você põe isso aqui? A justiça da Nunes fracassou. Pereça sobre minhas mãos. Caramba, eu já sei. Sim. Opa, opa, opa. Já deu uma noçãozinha do que tem que fazer. Peraí. Já deu uma luz no fim do túnel. Peraí. Destrua um lacai e o culto suspiro e invoca a vida novamente. Tem esse aqui. Olha só. O que você põe isso aqui? O que você põe isso aqui? A justiça da Luz fracassou Pensa sobre minhas mãos É isso Aí eu posso ter 8 Veneno aí pra Mais 8 E mais 6 Pronto Ah, isso não é tão difícil não gente É, miserável Isso não é difícil não Nossa, eu derrapei mais um no terceiro do que no quarto Do que nesse aqui Nossa, isso tá ficando longo pra caramba Vou ter que editar esse vídeo aqui Tá muito longo Nossa, tem mais um ainda, mais uma ala inteira Vamo lá Gente, eu tenho os chefes Esse é o último arda E eu preciso almoçar que horas são Nossa, eu toquei um mal e ele tá lá gente Eu vou ter que cortar um pouquinho desse vídeo O vídeo vai ficar com... o que temos aqui? Recados? Vamo lá Contra Kengor Daqui a pouco eu já olho pra ele Que ele mandou ficar com ele Ah, sobrevivência Nosso laboratório Só tem os melhores e mais brilhantes Pula, duas cartas Lasers Agora você vai testar meu novo laser É brilhante mesmo Nesse turno seus cartas custam vida Em vez de mana Nesse turno seus cartas custam vida em vez de mana Tá, mas se eu pegar isso aqui Isso aqui é isso? Eu não vi uma outra lógica Eu não vi uma outra lógica Você está enfrentando os passos E outra teledade Chegou um de vida Foi pra 15 vida O que que acontece? Ixi, eu tenho uma trilha de dano Eu vou pro saco Ah, 14 só Aí tá sendo mais bonzinho Ah, 14, então tá Vê essas crianças, o que que é isso? Meu Deus do céu Foi razoável Vamos amplificar um pouco Ah, depois que você jogar no lakai Ataque Ataque, mesma coisa que agora O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? Consiga mais duas das suas lakaias Puta, mas... 8 Se eu põe isso aqui Puta Escudo divino provocar O que você passa aqui? 4 Caraca Caraca É, eu não vou ter como jogar aqui Não, teve uma ordem certa aqui 6, 5 Vamos lá Se eu jogar essa carta aqui Se eu jogar essa carta aqui Destruir uma carta do último suspiro Vamos por essa Beleza Destruir Aí eu vou tomar Tá Tem 5 de vida Tem 5 de vida Se eu põe essa carta aqui 2 Ixi Puxa, o que ele faz? Ah tá Só se eu põe isso aqui Tá 3 6 Vamos por essa aqui Tem 5 de vida Aí você vai morrer Ah, mas eu tenho que tomar dano, né? É isso É isso Tá Ah tá É bem... Ah tá É bem por aí, gente Vamos lá Ah, então Aquela ordem foi certinha Vem onde está Você desligou o disjuntor Destruir um lacaio e invocar novamente Vamos lá Beleza Tô um pouco de dano Só que eu não posso matar esse lacaio aqui Vamos pôr esse aqui Ó Tô pegando o dano Só que também se eu pôr esse aqui Agora ele vai perder vida Só que também se eu pôr esse aqui Isso aqui tem 4 4x4 Esse morre 4x4 Esse morre É isso? Esse aqui não vai morrer lá Tá, mas... Você tem 6x6 Se eu pôr isso aqui Vamos tentar de novo aqui Vamos tentar de novo aqui Acho que eu tenho mais ideia Mais ideia Acho que é... Vamos lá de novo Vamos lá filha Destruir você aqui de novo aqui Não Ai... Isso Manda ver É isso aqui Agora vai Acho que agora tá indo gente Vamos ver se agora vai depois de 200 bilhões de desativa Você morre ali Vem você aqui Vou dar mais uma atingida Vem você Você Batei com 2 Agora vou ser aqui Ok Então... Você agora aqui Batei ali E nossas duas aqui com 10 É isso né? Bate bate Não morre Bate 4x Não Bate uma 16 Bate outra Ficou vivo E bate mais uma Com 7x7 Isso Nossa senhora, esses aqui estão uma desgraça, esses últimos tão difíceis, hein, nossa senhora, nossa senhora, o que temos aqui, nossa senhora, tá, ah, mas igual que ela olha com 15, né, com vida, com 15, tá, vamos, o que temos aqui? Aparição dos dois a mais, puta que pariu, olha meus bichos, olha meus trecos, nossa, eu tenho que silenciar essas bicheiras aqui, meu, silenciar você pra ver o que você faz, dois, Vou tirar essa carta aqui, ó, porque se for com 15 vidas eu volto, né, eu acho que isso é isso, três, ah, causa um dano em todos os bichinhos, aí que eu vou ficar com um, com dois, não, vou ficar com um e com um, porque esse aqui vai, puta, isso aqui dá? Não, 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 não Peraí, causou um de dano, mas peraí, deixa eu lembrar uma coisa. Eu preciso dessa carta, né? Então eu posso... Puta, mas eu não jogo essa aqui? Custa 6, custa 6, custa 6. Você bater aqui? E queda. Caio! Não, não. Ah, mas eu não jogo. Ah, eu preciso de um turno. Preciso de um turno pra pegar essa carta aqui e jogar. Ah, acho que eu tenho uma ideia já. Você lembra o que eu fiz naquela hora lá? Eu silenciei esse pra Caio. Vou atirar nesse. Aí. Eu posso vir aqui matar esse aqui. E queda. Tá, mas eu não queria... Eu tinha que jogar essa carta aqui, ó. O problema está essa carta aqui, ó. O problema está essa carta aqui. O problema está essa carta aqui. É porque eu não consigo... Eu não consigo fazer isso aqui, jogar isso e comprar a carta. Na verdade, eu tenho o meu... Ah, peraí. Verdade. O que eu posso fazer? Eu posso... Eu tenho que eliminar essas duas cartas primeiro. Eu vou aqui, ó. Silenciar essa. Certo. Não vou atacar essa aqui primeiro. Eu vou... Pôr essa bichinha aqui. Pra ter dano aqui. Certo. Aí eu já vou matar essa porcaria aqui do lado. Aí eu já vou matar essa porcaria aqui do lado, ó. Tiro. E queda. Certo. Pou. Pau. O que você pôs, o seu pôs isso aqui, ó? Peraí. E peraí, e se você pôs isso aqui, ó. olha nada é bem aqui gente esse é o segredinho todas as cartas custam todos os lacais custam um e ah pera aí mas eu tenho eu tenho que matar minha carta vou matar minha carta vou silenciar você eu posso pôr isso aqui por enquanto bateu ali show show agora eu posso pegar isso aqui aqui ei mas é ai meu deus do céu que que eu fiz eu tô fazendo aqui que não tá dando certo por que você puxa isso aqui aqui ó tiro e queda eu não tenho mana pra puxar ela né tá mas é esse que é uma mecânica que eu errei aqui peraí calma que eu tô alguma coisa que eu tô fazendo errado aqui vamo lá a estagnação não serve para nada mito de guerra custam dois 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 então eu vou ter que silenciar esse cara aqui ó silenciar esse desgraçado aqui certo e esse aqui faz o que? feitiço custa dois a mais eu tenho que matar essa carta aqui ó eu posso matar minha carta aqui certo? pra que o meu feitiço custe tá mas eu só tenho oito ali oito seis dois se eu pôr essa carta aqui ó se eu põe essa aqui ela vai dar um e dois ai ai deu branco agora deu branco deu branco eu não posso colocar isso aqui ó eu não posso colocar isso aqui ó ou posso depois que explodir? ah tá bom aí eu consigo fazer o seguinte eu consigo pôr essa carta lá certo? silenciar esse maledito pô isso aqui dois tirar daqui um e um mais ah era só questão só de pensada foi isso que deu certo? pô agora eu vou poder comprar a carta custam cinco e colocar aqui dentro ah que coisa que coisa era só fazer isso não acredito não acredito vamo lá vamo lá eu dou algo como fica assim né? maravilhoso o que que temos aqui? tudo está ficando cristalino depois de invocar um lacaio ative o último suspiro dele peraí peraí esse aqui é um nove peraí esse aqui quatro eu posso é isso? matar ali bate ao tipo dele uma vez duas vezes vinte e um vinte e um isso um lacaio e damos mais dois mais dois mais dois pensa isso é ah isso aqui foi fácil gente isso aqui nossa deve que tava jogando muito com muito com ele com o cubo nossa foi bem agora oh 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 é o último é o último é o último o impacto faz aparecer uma área radeira de cima em você ai tem que pôr isso aqui lá peraí destrua um demônio e sai a vida dele troque o ataque de todos os lacaio não adianta isso aqui destrua o seu kart E posso jogar a mana depois de jogar isso aqui, vamos ver, compre, troca o ataque, escuma e coloca no seu deck, vamos lá, vamos conseguir no meu deck, certo, vamos pôr isso aqui, vamos ver o seguinte, compre, tem que jogar isso aqui, é porque não tem uma outra solução aqui também não, não tem como comprar, vamos compre, ah, achei isso aqui, vamos pôr isso aqui, e eu vou ter, restaure 4, destruir um lacaio, isso, 19, compre, 19, 13 de vida, ai, faltou um vida, faltou, demônio, e droga, achei que deu errado, Demônio, sete, lixo, supô, troca, destrua um demônio e ressalta 5 de vida, não, esse aqui é demônio, peraí, peraí, isso, vamos ver, vamos ver, deu, 14, 16, deu, 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 isso aqui foi, É o ultimo? É o ultimo bicho? Foi! Agora voltamos aos boss Vou almoçar, vou dar uma editada nesse vídeo Ficou muito longo Eu estou aqui jogando Quanto tempo deu isso aqui? Nossa, estou duas horas jogando isso aqui Bom, deixe seu like, seu comentário Não se inscreva no canal E eu vou almoçar e gravar Nossa, aqui são os boss E são os boss É isso aí pessoal Likezinho, comentário e já já volta aí Para continuar essa saga aqui, está difícil Nossa senhora